Hoje é dia de trekking galera, subindo o Morro do Pai Naço Bom galera, essa saída do pedal aqui dentro de Lençóis O nosso trecho agora é a estrada velha que liga Lençóis a Andaraí Só que choveu demais nas últimas 24 horas E o guia já nos alertou para tomar muito cuidado na parte da atleta Se chover muito a gente pode não passar pelo rio e ficar ilhado lá na frente Vamos ver o que vira, todo mundo segue na fé Chuvas intensas na chapada galera, quem deu esse aviso estava errado Nosso santo é mais forte Tchau 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 Estamos descendo agora para a parte baixa do Igatú, coisa boa, o lugar é um rolê maneiríssimo Tivemos duas resistências Então vamos, vamos continuar a descida, agora vai só eu e Grazi, vamos embora! Grazi E aí 4 e meia da tarde Subida dura, sol forte Bahia, chapada Subida dura, sol forte Subida dura, sol forte Se inscreva no canal Subida de Gatu Sinistra Trecho pesado Trelinha da Cachoeira da Sibéria Trelinha da Cachoreira Trelinha da Cachoeira Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.